Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui estamos bem, estou trazendo mais um vídeo no canal O vídeo de hoje é muito especial e importante também, tanto para mim como para vocês Eu vou estar ensinando a vocês como manter as folhas da planta da miocuca com o seu brilho natural Ou seja, ela é uma planta que tem uma pigmentação verde natural, que tem um brilho próprio Mas é claro, de vez em quando a gente precisa usar as nossas habilidades para estar deixando ela com esse brilho sempre brilhando Então eu vou ter aqui três formas de como limpar as folhas da sua zamiocuca Vou começar agora mostrando para vocês o passo a passo da forma de limpar Olhem só como esse vaso de zamiocuca está bem cheio de folhas e de caules Bastante cheio, com folhas também grandes, está vendo? Bem enormes, porém, gente, algumas já com pó e com sujeira Muitas sujeiras, vendo? Aqui também tem folhas empoeiradas, manchadas Aqui também tem, aliás, ele está bem empoeirado E então agora eu vou estar usando os três métodos mais comuns de como fazer essa limpeza Vou mostrar também, gente, o produto que eu vou estar usando Aliás, todo o material Uma das formas mais práticas para deixar as folhas bem limpinhas É usando a toalhinha de microfibra Uma gase ou então um tecido que seja de algodão Porém, tem que ser bem macio e úmido Você molha, tosse para tirar o excesso de água E vem e passa assim, olha Nas folhas do caule, aqui, do caule até a sua ponta Você vai estar passando assim, olha E passe na parte da frente e na parte aqui, olha, de trás também Passe com muito cuidado Tem que ser com muita delicadeza Porque essa planta, apesar de ela ter uma folha rústica Mas para não estragar a planta, você passe com cuidado E olha só, gente, o brilho que ela vai pegando, tá vendo? Você vai passando em toda ela, na frente e atrás Aí, se em caso ela estiver muito suja Porque depende do lugar onde você ficar E a planta, ela fica mais suja Fica muito suja Com bastante grude nas folhas De poluição Ou de pó mesmo Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar umas gotinhas de detergente de lavar louco Nossa, esse daqui eu estou usando o incolor, né? Eu acho melhor o incolor Aí você bota só, olha, uma gotinha de nada Bem pouquinho E aí você vem e vai passando assim, ó Nas folhas para tirar toda a sujeira E também, gente, você pode estar usando Ah, Mara, mas mesmo com detergente Está grudado, não está saindo Você pega assim, olha Um borrifador E dá uma borrifada Nas folhas, olha Que é para ficar mais assim A sujeirinha se soltar com mais facilidade Pode borrifar assim, olha Bastante E o paninho também está aqui Já com as gotinhas do detergente de lavar louco Então, por mais que esteja sujo Por mais que esteja grudada E a sujeira na sua planta Vai soltar com toda certeza Aí é só passar o paninho em todas as folhas Se o caldo também estiver muito sujo Você dá uma limpadinha assim Mas precisa ser com delicadeza Como eu falei Para não estragar as folhas, né? E a sua planta, gente, vai ter assim Um brilho muito limpo, né? Essa daqui É a forma de limpar Com a toalhinha de microfibra Pode ser também uma gase Ou um tecido de algodão Até um paninho de prato Você pode usar também Mas com tudo que seja Um tecido mais Vocês viram como o primeiro método É fácil? Pois é, gente Agora vamos para o segundo O segundo é o seguinte Se a sua planta Se o vaso de planta É fácil de ser removido De um local para o outro Eu aconselho que você coloque ele Ou embaixo de uma torneira Ou então você abre o chuveiro Do banheiro E coloca o vaso lá embaixo E aí você deixa a água Uma temperatura bem morninha Para a fria Isso vai ajudar a remover a sujeira É, só certifique somente Se o seu vaso tem uma boa drenagem Ou seja, se a água entra E sai pelo fundo Tem que ter aqueles furinhos Para drenar a água Porque essa planta Ela é uma planta de batata E as batatas delas Elas se acumulam Uma na outra E aí, gente Se tiver muita água Ficar muito encharcada Ela pode vir a morrer Você pode perder a sua planta Então muito cuidado Na hora de fazer Esse processo De lavar as folhas Ou seja, de fazer a limpeza Embaixo do chuveiro Ou da torneira Tá certo? Agora vamos para o terceiro E o último Que não é menos importante A forma mais prática E mais fácil Para limpar as folhas E o caldo também É você pegar Mergulhar as folhas Dentro de um balde Com água morna Para a fria E aí você vai estar Fazendo uma agitação De um lado para o outro Para frente Para trás Dar uma chacoalhada Agitar bastante E aí tanto as folhas Quanto o caule Vai ficar limpinho Com mais facilidade Aí depois você dá Uma enxaguada Numa segunda água Pode colocar também Uma ou duas gotinhas Não coloque muito Dando detergente Lava louça Que é para ajudar Na remoção Da sujeira Das folhas Da sua planta Zabiopuca E outra coisa Certifique também Se o adubo Está um pouquinho úmido Se não Você coloque água Mole antes E segure o adubo Para que ele não venha Sair de vinho Do vaso Para sua planta E tudo Não é isso mesmo? Então esses foram Os três métodos De como limpar As folhas Da planta Zabiopuca E deixar ela Com o seu brilho Natural Ainda mais brilhante Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Peço que deixe aí Olha Bastante curtida Compartilhe aí Bastante Para os grupos De família De amigos Do whatsapp Do facebook Das outras redes Vizinhas Também Peço que se você Ainda não é inscrito No canal Se inscreva Para a gente Continuar aqui E eu saber Que vocês estão gostando Do vídeo E trazer mais vídeo Para vocês Então pessoal Esse foi o vídeo De hoje Foi um vídeo De dica Importante De cuidados Com a limpeza Da folha Da planta Zabiopuca Eu espero Que vocês tenham gostado Quero aproveitar Pedir desculpa Vocês Porque foi muito Barulho Aqui na avenida Só Deus sabe Como eu consegui Gravar esse vídeo Então peço desculpa Aí algumas falhas Que houve Também Eu quero agradecer A todos vocês Que assistiram O vídeo Que deixaram As curtidas E que comentaram Muito obrigada Logo logo Eu vou estar trazendo Mais vídeos Dando dicas De cuidado Com a planta Essa planta Que eu tanto amo E eu sei Que vocês Também gostam Tanto é Que tem assim Muitas visualizações No vídeo Nos vídeos Das plantas Amiocucas Eu tenho aqui Mais de mil Vídeos no canal E uma boa parte Gente É vídeo Com essa planta E eu falo Para vocês Que eu sei Que vocês gostam Pelo tanto De visualização De compartilhamento Então compartilhem E não se esqueça Também E assistirem Meus outros vídeos Que é Rodina Dona de Casa Receitinhas E muito mais Quer deixar um beijo Para vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau